Hoje, o Knuckles pediu a minha ajuda para eu ir equipado para Green Hill Pois alguns SCPs da fundação fugiram e foram pra lá Então, nós vamos tentar derrotar todos os SCPs Até mesmo o SCP-096 E aí, vocês são novos aqui no canal? Se vocês forem, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like! Muito bem, galera, eu já estou avistando Green Hill Olha ali, olha ali Tá bom, olha, o Tails nem sabe que eu acabei pegando o avião dele, galera Mas eu só preciso estacionar o avião dele tranquilamente lá embaixo na casinha dele Ai, 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 meu Deus Lascou, lascou, galera, lascou Lascou, me dei, me dei Ai, nossa, consegui, consegui Ai, ai, meu Deus, eu vou cair Calma, o avião não dá ré, não? Alô? Oi, Knuckles O que você tá fazendo com esse avião aí, rapaz? Não, eu tô colocando o avião do Tails aqui Aí, prontinho, aqui ó, tranquilinho Aí, ó, de boa Como é que você conseguiu esse avião aí? O que? Foi o Tails, o Tails me emprestou Ah, sei, ah Sim Por que você tá com essa roupa aí também, hein? Por quê? Para de me bater Olha, essa aqui foi a roupa mais poderosa que eu arrumei Você não disse pra mim vir equipado? Hein? Ai, tá bom O que arma é essa aí, rapaz? A gente não usa arma aqui, não? Ué, mas você disse pra mim vir Para eu ajudar você a defender o Rio Porque tá acontecendo alguma coisa de estranho por aqui Ah, eu esqueci que você é humano, né? Tá bom, vamos lá Tá, mas o que que tá acontecendo aqui? Não tem aquele seus... Aquela fundação lá que foi na sua vila? Foi o nome mesmo? A fundação SCP? É, esse é o nome Você já me levou lá, levou o Sonic, sei lá Aham, sim, sim, eu lembro Foi muito legal Legal, não foi legal não, mas tudo bem É, acontece que aqueles monstros vieram todos pra cá, cara Todo mundo Que, pai? Você tá dizendo que os SCPs estão aqui em Green Hill? É isso aí, cara Aquele cabeção de laranja, aqueles pepino rosa, tudo, tudo, rapaz Ui, rapaz, e agora? E agora? Se você chamou o Sonic, eu vou embora, tá bom? Tchau, tchau Até a próxima Vai me ajudar Ô, rapaz Ô, rapaz Desce daí Desce, desce o avião Ai, tá bom Tá bom Ó, deixa o avião quietinho aqui na dele, tá bom? Você vai me ajudar porque você prometeu e vai me ajudar agora Não tem que fugir mais não Ai, tá bom Mas e aí? Eu não corro igual você Onde eles estão? Vem aqui, ó Eu acho que eles estão Ó, se a gente seguir essa corrida aqui certinho Eu acho que a gente acha todo mundo Ah, então é mais fácil você ir na frente Já que você é bem mais rápido do que eu E matar todos os ECPs logo Não, mas ó Você vai me ajudar porque você vai ter a velocidade Ah Do Knuckles É isso aí Sério? Você é igual você Ah, eu não posso ter a velocidade do Sonic, não? Eu corro mais que o Sonic, respeito Ah, convenhamos, ô Knuckles Você não corre mais do que o Sonic Tá bom Você vai correr um pouquinho mais rápido que eu Quase chegando no Sonic Só clicar nesse botãozinho aqui Uh, sério? Ah, só clicar nesse botãozinho Tá, o que que eu tenho? Ai Meu Deus Olha aí, você vê, olha lá Ah, rapaz Ih, rapaz Eu tô rapidão Se eu comer uma maçã dourada Nossa senhora Eu tô muito rápido Olha só Tá gostando, né? Aham Tá, e agora? Para, para um pouquinho Isso Ah Tome esse aqui que pode te ajudar aí também Um Grappling Hook É isso aí Ah, olha Isso aqui vai servir Vai servir muito bem Mas e agora? Onde estão os ECPs? É só a gente correr no caminho E eles voltam para aí Você quer ir? Ah, tudo bem Então vamos lá 3, 2, 1 e Vai! Bora! Nossa, minha velocidade, galera Uou! Caramba, tá rapidão, hein? Bem Ai Ih, tá tudo bem aí Ai, 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 ai É que no caso Meu Deus Já tem o ECP Esse aqui é o Black Shook, cara Tá bom, tá bom, tá bom Relaxa Eu tô te ajudando Vem cá Eita, tem alguns ECPs aqui embaixo Calma, calma, calma Ai, tá maluco, moleque Ah, relaxa, relaxa Olha, ó Lá tem mais um ECP Deixa eu trazer ele pra cá Ih, rapaz Deixa eu trazer aquele lá Aqui, ó Tem dois Vem pra cá, ECPzinho Ih, hein Nossa Knuckles E aí, beleza? E agora? Como que... Como que você vai sair daí? Pera aí Eu tenho super poderes Você não sabe não Eu tenho super poderes de fogo? Que isso? É, viu? Só aí, ó Meu Deus Pera aí, você tem poderes de fogo? Eu tenho poderes de fogo Eu sou o fogo Uau Eu também tenho poder aqui, ó Eu também tenho poderes de fogo Eu também tenho poderes de fogo Tô acabando com Tá, derrotei mais um Derrotei mais um Tem outras aqui embaixo, ô Knuckles Tá Boa Ó, você leva jeito, hein Ah, é claro Mas, ô Knuckles Eu tô vendo também É, eu iria te perguntar isso agora Então, seria bom Se nós pudéssemos atacar daqui de fora, ó Daqui de longe, ó Vou pra lá, você ficou por aí Que isso? Então eu também vou Me junta a distância, bora Então eu também vou Pera aí que eu tô chegando Uuuuh Caramba Nossa Ai, eu caí Eu caí Tá bom, tá bom Onde galinha rosa? Isso aqui é galinha? Isso aqui não são galinha rosa Isso aqui são flamengos rosas, ô Knuckles Ih, caramba, sabendo Cara Eles literalmente estão pulando aqui embaixo Pra me pegar, cara Cara, eu tô cuidando de um monte aqui em cima Você tá reclamando aí Aqui, ó Aqui, ó Tô chegando, tô chegando Tô chegando Relaxa Segura aí, botando fogo em todos aqui Uuuuh Pera aí Você tá botando fogo neles É meu super poder Você não sabe não Que da hora Pera aí, você tem poderes? Ai Cuidado, moleque Tá bom Relaxa, relaxa Cara Ainda bem que Uuuuh É bem inteligente da sua parte De como que esses flamingos são de plástico Você tá utilizando um poder de fogo Para derreter eles Olha aí, ó Fogo em geral Caraca Até que você é esperto, hein É claro que eu sou esperto Muitos mais esperto que o Sonic Mas mais forte também Mais rápido Ah, tá bom Mas olha Ainda tem bastante SCPs aqui, ó Deixa eu derrotar Aí Eu acho que terminou Ih, tem só um ali, ó Você cuida dele? Aonde? Aqui do meu lado, ó Coitado dele Ah, esse aqui é o vacinho, ó Ih, rapaz Tá, mas e aí Onde é que estão os próximos SPs? Ô, Nankos Sobe aqui Tá bom Eita, nós Pode ir, pode ir Consegui subir Sobe aqui Ai Ai Vai Vai Bora, bora Calma, vai Aí, consegui Cheguei Aham Então Ali, ó Aonde? Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali na frente Ih, caramba Tá Então, ó Relaxa, relaxa Deixa comigo Tá calma ali, ó E agora tudo que eu preciso É ficar me balançando Balança Balança Lá morreu Ver quem, moleque Lá vai Eles estão aqui comigo Eles estão comigo aqui O quê? Não, eles estão aqui comigo Tem uma aqui embaixo Peraí Peraí Não, que os caras Ah, tô te vendo Tô aqui embaixo Boa Todo mundo aí Ah, graças a mim Eu realmente consegui Deotar todos os SPs 939 que estavam por aqui Graças a mim É claro Ó Deixa eu subir aqui Pra ter uma visão privilegiada Ah E aí, você consegue chegar Alguma coisa daí? Tem mais SPs por aí? Ó Deixa eu pular aqui, ó Lá vou eu Ai, deu muito certo Não Bem Meu, eu sou um fracasso Cadê você? Vai procurando aí Acho que eu vi um por aí, ó Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô me balançando E vou ver se eu acho Alguma SPs por aqui, galera Vamos ver, vamos ver Ai Só aconteceu um errinho Ô, Knuckles Na onde? O que? Eu tô enganando Eu tô meio que embaixo d'água Peraí Ai, véi Eu não consigo Aí Se eu não me engano Peraí, 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 garoto Oi Eu acho que eu tô vendo Alguma coisa ali na Ali no Na cabeça do Robotnik Tá vendo ali, ó Peraí Ali na caverna do Robotnik Parece que tem um SP Deixa eu ver Peraí Ô, Knuckles Aquele SCP Eu acho que Ele não é normal Eu acho que ele é até mais poderoso Do que qualquer outro SCP Que nós já enfrentamos Ah, relaxa Vai ser molezinha O que? Meu Deus Você tá ficando maluco Peraí que eu vou também Bora, rapaz Ai Lá vou eu Lá vai Toma Meu Deus Esse aqui é o SCP 993 096 Eu já não ia com a cara dele Quando eu tava na sua fila Rapaz, cadê ele? Vem cá Nossa Caramba Rapaz Ai, garoto Sai de perto Oi, sai de perto por quê? Eu vou fazer isso aqui Ai O que você vai fazer? Sacar fogo no bicho Toma Uou Tá bom, tá bom Deixa eu comer a maçã dourada Agora sim Relaxa Vamos focar nele Utiliza todos esses modos deles Ô, Knuckles Agora É a hora Já sei, já sei Atrai ele aqui pro centro Atrai ele Traz ele pra cá Calma, calma, calma Deixa eu quebrar isso aqui Quebra aí logo Ele tá aqui Eu não tô conseguindo quebrar Tá bom Relaxa Traz ele pra cá Vem, 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 vem Ok Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vem pra cá Vem pra cá Isso Vem mais pra cá Vem mais pra cá Aí Agora 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 Perfeito Agora Knuckles Agora é o momento de utilizar todas as habilidades Vamos lá Vamos, fogo O que você tá planejando fazer? Segura ele Tá, tô segurando Relaxa Ai, cara Vai logo Eu não posso segurar por muito tempo, cara Ele é muito forte Caramba Peraí, deixa eu carregar Nossa Ele te dando Olha ele te dando uma bufetada Me ajuda aí, moleque Vai Calma, né Meu Deus Que é isso? Caramba Cara, você é muito forte mesmo, hein Tá vendo só, rapaz Muito mais forte que o Sonic Ah Mais ou menos Você não chega a ser tão Tão mais forte do que o Sonic, não Tá bom Mas agora Foco, Knuckles Foi Tá bom, tá bom, tá bom Eu tô tentando deter ele com os meus tiros Mas parece que Ele é imortal, cara Peraí, garoto Vou cair cima dele Ah, cair cima dele Meu Deus Que é isso? Que é isso? Desse jeito você vai Estrigro em eu, cara Eu nem tô vendo Meu Olha só isso aqui, velho Ai, o Sonic vai ficar Muito bravo, cara Ai Puba sua Por não me controlar Seu idiota Ah, ele aqui Tá, tá Ele tá batendo Tá, tá Tá, tá Você acalma, você acalma Você acalma Vamos lá, Knuckles Uou Conseguimos Rapaz Conseguimos, velho Então, Knuckles Parece que a minha função aqui Está completa Eu já consegui defender Green Hill Eu sozinho Com os meus poderes E agora Eu tenho que salvar Green Hill Nas suas mãos Porque você Queimou tudo, velho É isso que eu ia falar Se eu tenho mais uma Mais uma coisinha pra fazer Que é apagar tudo isso aí Enquanto eu vou dormir É sério Eu não Então, ó O único que todo mundo sabe Que tem poder de fogo aqui É você Então, Knuckles Você tá indo embora, é isso? Até a próxima, bobão Falou Uhul Lavou eu Volta aqui Até mais, galera Tchau 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 Tchau